E aí, manos, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, no nosso jogo Motortall, nós vamos trabalhar com resgate. É isso aí. Só que normalmente a gente trabalha com o nosso caminhão guincho, né? Só que depois da nova atualização, nós temos esse novo caminhãozinho aqui, que é o reboque. Em vez de trabalhar com o guincho, nós vamos trabalhar com o caminhão de reboque. É isso aí. Só que, né, nós não vamos fazer só resgate onde eles estão nas pistas aqui, ó. Né? Nós vamos fazer também esses aqui. Pra fazer esses aqui, a gente precisa dar uma incrementada, como sempre, no nosso querido, né, caminhãozinho, que a gente vai comprar agora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tunar ele, né? Primeiramente, vamos comprar, lógico. Comprar. Vamos levar ele ali na oficina. Dá aquela incrementadinha nele, né? Ah, vira, 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 virou. Aí, ó. É isso aí. Então, vamos dar... Opa. Vamos dar aquela incrementada, né? Cadê? Peças. E vamos começar. E vamos começar. E aí Se inscreva no canal 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 Porque eles estão quietinhos ali na pista Estão na dele ali esperando se ele pega Não sei se a gente vai ter que levar pra oficina Ou se a gente vai ter que levar pra uma outra pista de corrida Isso eu não faço ideia Mas vamos descobrir, vamos lá Aí, cheguei nos caos aqui que a gente precisa pegar Vamos... deixa eu botar na câmera de fora, né? Vamos ver... eu vou pegar o maior deles ali, primeiro, né? E depois de fazer esse daqui nós vamos experimentar o nosso reboque no... Ai, ai, ai... vamos experimentar o nosso reboque na terra Né, nós vamos fazer um resgate na terra que eu acho muito mais desafiador do que esse aqui É, esse aqui parece que vai ser muito fácil fazer na verdade Eu só não sei pra onde a gente vai ter que levar Tá, mas vamos lá, vamos botar aqui Puxar meu freio de mão Vamos descer, né? E descobrir agora como mexe Nessa... ah, aqui, ó Ah... cara, em inglês fica complicado pra mim, né? Não Aqui, ó Olha que legal a movimentação Ih, vou ter que botar mais pra... ai, ai, ai Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Acho que vou ter que botar mais pra frente o caminhão Acho que aqui deve tá bom Acho que aí a corda lá também vai alcançar, né? Vamos ver Tá, eu já tenho como fazer ele baixar? Ah, já, ó Olha que bacana Essa movimentação Opa Esse aqui agora se eu for botando no chão ele vai deslizando Ele vai deslizando, ó Uh, empurrando o caminhão também Tá Tá, assim deve ser o suficiente Agora Vamos pegar isso aqui Pegar o gancho Botamos aqui E E Puxamos Não puxamos? Ah, acho que eu tenho que pegar o controlador também Opa Tendo uma tecla errada aqui Acho que tem que pegar Pegar o controlador Pronto, tô com o controlador Então aqui, aqui Aí, tão puxando E o carro começa a vir pra cima da plataforma Bom, por enquanto tá certo Isso aí Tá com a roda traseira travada, mas beleza Tá Ah, então olha só Tem esse problema, ó Ah, não teve mais Ok E agora E agora Como eu faço Aqui eu perco Tá O dois aqui Será que eu tenho como amarrar? Você está segurando uma correia de carga Tá, mas eu não tô conseguindo amarrar Então Deixa eu cancelar Essa correia de carga Deixa eu voltar No nosso controlador aqui Isso aqui tudo eu tô aprendendo agora E Vamos fazer ele erguer Só que eu acho que aí O caminhão é que vai dançar lá É Então Vamos puxar Isso aí Tá, mas eu acho que eu também tô fazendo um pouco errado Porque eu não posso Deixar aquela frente toda abaixada daquele jeito que tá ali, né Aquilo ali tá com certeza tá muito errado Foi Beleza Agora Acho que é aqui Isso Beleza Fecha aí Agora deixa eu tentar tirar isso daqui, ó Vai ser meio complicado Porque, né É, ó Complicou Então tem Temos uma complicação aqui pra resolver, né Porque ele não tá deixando Eu tirar aquilo dali Ah, eu poderia dirigir o carro aqui também, ó O carro liga? O carro Acho que Ah, não Eu tô num caminhão Eu não tô no carro de trás Deixa eu tirar ele do lado dessa placa aqui É, ó Mas se eu levar ele solto assim, ó Nós vamos ter problema Tem que haver alguma maneira De prender ele Tem que ter algum jeito de a gente deixar ele preso Mas do jeito que a carga tá aqui Eu não vou conseguir Eu nem sequer consigo pegar Usar painel Mas eu não quero usar o painel Eu quero dar um jeito naquela carga ali Que tá errada Assento Pronto Será que o carro liga? O carro não tem combustível suficiente Mas se eu der uma rezinha aqui Deixar ele preso Talvez eu consiga Mexer naquele troço Talvez Ele não tá me dando permissão Vou fazer diferente então, né Vamos usar o painel de novo Vamos subir aqui Fecha Deixa eu ver se eu consigo acessar por baixo Aquilo dali Porque se eu não conseguir Nossa, vamos ter um problemão Eu vou tentar entrar Embaixo do caminhão É Mesmo assim Eu acho que eu vou ter um problema agora Porque eu não tô conseguindo Fazer da maneira que eu queria É Acho que tá meio bugado Não dá A possibilidade que eu precisaria que desse O carro tá até caindo fora dali, ó Vamos voltar a prancha E tentar resolver esse problema Porque senão não vai dar, né Empurrando a gente e o caminhão pra frente, ó Tá Fecha Agora pela frente deve dar Pela frente dá, ó Pega o controlador E isso era o que eu queria fazer, ó Por quê? Porque do jeito que tá, tava errado Agora Aqui Eu quero dirigir esse carro aqui Tá Perfeito Agora sai desse carro Pega esse troço aqui Ele tá completamente errado E bota ali, ó E aí eu vou conseguir retirar ele Quando for necessário Pega o controlador de volta E vamos puxar O carro veio torto Caraca Isso não tá Muito fácil de mexer Mas tudo bem Vamos ver se assim eu consigo Fazer o que eu preciso Tá Ele tá ligando ali Puxar pra cá Vamos ver se ele vai me dar a possibilidade De eu Prender o carro, né Mesmo ele estando desse jeito Se ele não me der essa possibilidade Mesmo estando assim Aí o que que eu vou fazer? Ah Pronto Ah, mas tá bem ruim isso aqui, hein Caramba E ele não tá me deixando tirar a corda Ah, isso aqui tá horrível Tá horrível, mano Tá horrível Tá muito ruim isso aqui Vou tirar esse carro completamente daqui de cima Vamos refazer Que não tá dando nada certo Tá muito ruim isso aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Se inscreva. Se inscreva. Porque afinal de contas ele é uma carga, né? Ah, olha aí. Se chegamos nas rodas, nós conseguimos deixar ele preso. É só usar nossa cinta. Beleza. E agora? Para onde levaremos ele? Ele está meio torto ali em cima, mas pelo menos ele está preso. Então não tem perigo dele cair. Ai, ai, ai. Ah, desvirou? Caramba, tia. Não acredito. Trabalheira que deu para isso acontecer. Vocês não tem noção. Tudo certo para dar errado. E para desvirar? Ah, deixa eu ver se para desvirar eu consigo usar. Isso aqui, ó. Vai em direção, passageiros. Aqui. Vamos ver. Ah, que legal. A gente até consegue. Mas o carro fica lá, ó. Nossa senhora, eu estou muito irritado. Estragou. Além de tudo, estragou um pouco o nosso novo caminhão. Então vamos consertar ele. Cara. Olha. Esse está sendo xarope. É, repara aí. Caramba, não acredito, velho. Não estou acreditando nisso. Ah, vou dar uma porrada aqui para derrubar ele, né? Pronto. É. Vamos nós de novo, então. Bota aí. Isso aí, mano. Depois de muito trabalho, finalmente consegui botar ele ali em cima. Né? Depois daquela burrada que eu cometi. Mas está aí. Não está bem centralizado, mas dá para o gasto. Né? Vamos fazer a entrega desse cara. Tentar não fazer besteira dessa vez, né? Eu sou o rei de fazer merda quando estou fazendo as missões. Mas vamos lá. Tenho a mínima ideia para onde ter que levar esse cara. Aqui já tem um quebra-mão. Tem um quebra-mão. Tem que passar devagar nisso aqui. Porque o carro fica saltitando ali. E aí você já viu o que acontece, né? O carro capota. Ai, ai, ai. Quase raspei. Tem que ir de... Ah, caramba, velho. Isso aqui vai se jogar para o lado e para o outro nas curvas. Estou muito encrencado. Já virei ele uma vez. Vou acabar virando de novo. O que era para ser um troço... Uma missão fácil está virando uma missão bem difícil, na real. Ali? O carro quer se jogar para o lado e para o outro. Vai, tinha que dar um jeito de passar umas cordas por cima do carro, né? Mas só dá para prender as rodas. Então não está fácil, não. Enquanto está indo de boa, né? Não deu problema nenhum. Será que eu ligo... Como é que eu ligo o giroscópio aqui? O espelho virtual não está disponível, não. Não está querendo ligar. Ah, tudo bem. Queria ligar o negócio do... Do guincho ali em cima, mas não... Não sei qual é o botão. Beleza, vamos lá. Ah, eu detesto andar devagar. Tá, aqui é meio que uma linha reta, então dá para dar uma acelerada. Ai, 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 ai. Fazer a culpa na manha, de boa, sem forçar. Ah, tem que entregar aqui? Ah, pelo menos não foi tão longe, né? Mas que foi osso, foi. Será que aqui está bom? Assim? Não, tem que tirar ele daqui de cima. E eu vou tirar o meu estilo. E você sabe qual é o meu estilo, né? Vamos arrancar isso aqui. Opa. Não. Aê. O meu estilo é esse aqui, ó. A gente entra no carro. Dá uma partida. Seleciona a ré. E vrão! Esse é o meu estilo. Pronto. O carro está entregue. Caramba. Foi complicado fazer isso aqui. Foi bem complicado, na real. E tem que entregar para cá, né? Estranho. Mas enfim. Não foi fácil. Foi difícil. Até porque tinha um bugzinho aqui no negócio da corda. Então, meio que complicou a situação. Mas beleza. Manos, eu ia fazer mais. Mas para não alongar muito o vídeo, né? Eu vou deixar para fazer os próximos resgates. Então, no próximo episódio, né? Espero que vocês tenham gostado desse. Valeu. E até a próxima.